A Polícia Civil ainda busca pistas para tentar descobrir como os dados do ponto eletrônico de 32 mil servidores da Secretaria de Saúde desapareceram do sistema. A suspeita é de que as informações tenham sido sabotadas, intencionalmente, depois que o governo começou a apertar o cerco em cima das faltas injustificadas. Sem as informações, a Secretaria não tem como contabilizar as horas trabalhadas, nem analisar a presença, a falta ou o afastamento dos funcionários. O governo fala em uma possível sabotagem. A suspeita é de que o histórico do sistema tenha sido apagado por uma retaliação de servidores, que passaram a ter desconto nos salários ao faltar sem justificativa. Não era de prática de todos os gestores efetuarem o desconto na folha de pagamento do servidor. Então, de uns dois meses para cá, a gente vem intensificando essas faltas injustificadas. Na própria sexta-feira, que foi o dia que teve essa falha no sistema, estava prevista uma paralisação. Então, ou seja, se um servidor tivesse de paralisação, a gente realmente não tem aquela informação, o sistema, para que fosse lançada essas ocorrências. A Secretaria de Saúde conseguiu recuperar boa parte das informações, mas tudo o que foi registrado na última sexta-feira pode ter se perdido. A Delegacia de Repressão ao Crime contra a Administração Pública investiga o caso.